O que é isso? Brasil TV Mobile, aplicativo pra assistir séries, filmes, animes, canais de futebol, Starplay, BBB, Fazenda, PowerCampo, HBO, Notícia e muito mais. Tem mais de 2.500 filmes e séries e mais de 500 canais. Disponível aí pra celulares Android, versão até PC e também pra iOS. Só de instalar tu já ganha 7 dias e tem suporte de L.A. e Chromecast. Assim você pode fazer espelhamento até na sua TV. E ao comprar o plano Prêmio Vitalício do Brasil TV Mobile, você também receberá o Vitalício aí do HTV App, pessoal. Que pode ser instalado aí em qualquer TV Box, stick de Android e tal. Vantagem demais pra você e seus dispositivos. Baixe pelo link no fixado. A Cartoon Network é com certeza uma rede de televisão muito conhecida. Se você tem costume aí de ver desenhos animados e afins, cara. É de quase certeza que você já bateu de frente com esse canal simplesmente maravilhoso da Turner Company. Tendo diversos clássicos indo desde bem 10 até mesmo Hora de Aventura e mais uma infinidade quase incontável de clássicos que moldaram a nossa infância, pré-adolescência, adolescência e vida adulta de uma quantidade incontável de pessoas aí, né? Entretanto, como sabemos, o canal Cartoon Network vai muito além de televisão. É realmente uma divisão de entretenimento da nossa amada Turner Company. Tendo de tudo que você possa imaginar, desde filmes até jogos e brinquedos, além de, claro, em tempos modernos, tendo também um canal no YouTube, meus amigos. É! Porém, se você é fã da Cartoon, já deve ter se deparado com o seguinte. Caso você tente acessar o canal principal da Cartoon Network nesse exato momento, cara, vai se deparar com uma mensagem que é no mínimo bizarra e até mesmo assustadora pra quem não estava preparado pra ver. Aparece que o canal não está disponível. Com eu não conseguindo acessar, como se eu estivesse banido. E não só eu, mas você também. Mas tipo, mano, por que isso acontece, hein? Por que não é possível acessar esse canal? Já que tem como acessar vários outros canais aí da Cartoon, de diversos outros lugares. É o que eu vou mostrar hoje pra vocês, pessoal. Mostrando pra vocês o canal que lhe proibiram de acessar da Cartoon Network. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá, clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba joiavenayt. Foi? Então bora! Primeiro, eu acho que vai ser legal explicar pra vocês um pouco os conceitos de canais de divulgação da Cartoon Network desde os seus primórdios. A Cartoon Network tem um tipo de sistema de divisão de divulgação global, pessoal. Que é meio que o padrão dos meios de comunicação, tá ligado? Como a gente já sabe, aqui no Brasil, o conteúdo não é o mesmo que a gente vê lá na Cartoon dos States. E assim, com diversos outros países diferentes e tals também, rolando isso. Realmente, cada país tem um tipo de estilo de conteúdo diferenciado. Tendo também uma diretoria interna diferente, né? Tendo principalmente pessoas da região trabalhando lá e tals. E isso tecnicamente se estende pra todo tipo de mídia da Cartoon Network, tá? Inclusive, canais do YouTube também têm divisões. Pois como é visível, a Cartoon tem simplesmente uma infinidade de canais feitos exclusivamente para o YouTube. Com diversos países diferentes, diversas propostas e fotos diferentes. Além de, claro, diversos conteúdos diferentes, pessoal. Criados especificamente para o público da sua região. Como é feito no canal de televisão, né? Indo desde dumps de cenas maneiras, conteúdos exclusivos e muito, muito mais. Entretanto, pessoal, mesmo com tantos canais diferentes, é totalmente possível você, você que tá vendo agora, nesse exato momento, acessar praticamente todos esses canais oficiais. Mesmo você sendo do Brasil. E sim, cada um tem um conteúdo diferente, mas com um conteúdo livre e global, meus amigos. Com a Cartoon Network dando apoio realmente a todo mundo poder acessar seu conteúdo de cada parte do mundo e tals. Realmente com eles acreditando que a liberdade de conteúdo deles é algo muito bom, meus amigos. E que permite, assim, pessoas de, por exemplo, né, países sem a Cartoon Network, poder acessar esses canais e tals. E assim, experimentar um pouquinho do padrão de qualidade Cartoon Network, rapaziada. Como, por exemplo, né, o canal do Reino Unido, pessoal. Que é totalmente acessível aqui no Brasil, tá? Com eu acessando ele, como podem ver nessa foto aí, que eu tô colocando agora na telinha pra vocês, tá? Então, realmente, os canais são livres, independente de ser de um país, ser de outro. Você do Brasil, da Filipina, lá, não sei, da Angola, você pode acessar esses canais se você quiser, tá ligado? Entretanto, existe uma exceção nessa liberdade que a Cartoon Network tenta trazer, né? Sendo onde o pessoal menos espera, e que acaba sendo até irônico, né? O canal oficial da Cartoon Network dos Estados Unidos. Bom, depois de você assistir esse vídeo aqui, por favor, permaneça, né? Quando já tiver terminado, você faz isso. Eu vou te propor aqui um desafio agora, tá? Tenta acessar o canal oficial da Cartoon Network dos Estados Unidos. Cara, tô falando sério. Se você tentar acessar, você vai ter uma surpresa, tá? O mais impressionante é que você pode pesquisar esse canal ainda, ele aparece na busca. Mas, tipo, caso você tente acessar ele, vai ter uma surpresa bizarra. Vai dizer que o canal está indisponível pra você. Hã? E, tipo, é muito bizarro mesmo. Pois, como vimos, a Cartoon não separa o conteúdo dela. Você pode acessar até um canal do Reino Unido, lá da casa do caramba, como vimos, cara. Mesmo você sendo das Terras Brasiles. Então, por que carambolas não dá pra acessar o canal com 10 milhões de inscritos da Cartoon, mano? O que rolou? Bom, pessoal. Isso surgiu devido a uma política extremamente específica do YouTube. E que, tecnicamente, só existe mesmo nos Estados Unidos, pessoal. Essa lei dentro do YouTube, que infelizmente não é muito divulgada e tals, basicamente tem a ver com as mudanças de leis estúpidas que ocorreram, né? Devido à existência do YouTube Kids. O que é relacionado a um tipo de prática de proteção, basicamente. E assim como os comentários desativados em vídeos de crianças e outras baboseiras, assim, dentro do YouTube americano, tem uma lei ridícula que, basicamente, bloqueia o canal americano de entrar em contato com outros canais fora dos Estados Unidos, na maioria esmagadora dos países. Tipo, o canal é bloqueado pra quase todos os países que não sejam dos Estados Unidos, cara. Tendo uma quantidade, basicamente, minúscula de países que podem genuinamente acessar o canal principal da Cartoon Network se o cabra não for americano, tá? O que é um baita vacilo. Mas sabe o mais doido de tudo isso, meu irmão? Como alguns devem ter notado, tem maneiras de acessar o canal. Mas, tipo, não é exatamente o canal, sabe? Mas o conteúdo dele. Essa regra do YouTube Kids também implica que certos vídeos, seletos, sabe? Tanto pelo dono do canal ou não, pelo YouTube que seja, podem ser acessados fora dos Estados Unidos. Então, existem formas extremamente limitadas de acessar esse canal, entre aspas, banido pelo YouTube Kids aqui na Terra Brasile e em outros países, rapaziada. Entretanto, é somente realmente um conteúdo extremamente limitado e selecionado. Seja tanto pela Cartoon, quanto pelo YouTube Kids e outras partes do YouTube. E, mano, isso é algo simplesmente muito estúpido e parece até mesmo uma prática de exclusão de informações. Basicamente, um acervo gigante, gigante mesmo, com mais de 4 mil vídeos, não fica acessível para o público do mundo, pois tem certas políticas idiotas do YouTube que criam toda uma burocracia desnecessária. Normalmente, só podendo acessar de 5% a 10% dos vídeos produzidos pela Cartoon Network dos Estados Unidos, devido a essa prática ridícula. O que é simplesmente um gigantesco vacilo com os fãs da Cartoon, que perdem a chance de entrar em contato até com certos vídeos muito maneiros, que são produzidos só para os states, para o canal da Cartoon. Perdendo até episódios aí de desenho e muitas outras coisas aí, tá ligado? Eu realmente espero que consigam resolver esse problema, cara. Sem zoas, mano, tem tipo episódio completo mesmo de desenho da Cartoon upado nesse canal americano que você não pode acessar. Seria um baita quebra galho para quem quisesse ver algo como We Bare Bears ou algo do tipo, tá ligado? Pois realmente é um mundo de vídeos e episódios de altíssima qualidade, que, infelizmente, a maioria das pessoas fora dos Estados Unidos não podem acessar. Realmente, um vacilo. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez sobre o porquê da Cartoon Network ter um canal banido pra gente aqui no YouTube. Espero que tenham curtido. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Gift cards, coins e mais. Para Roblox, Free Fire, Google Play, Nintendo, iFood, Minecraft, Steam e tudo mais que imaginar. É na rei dos coins, com preços baratíssimos e forte segurança e suporte. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as trilhas e minhas obras tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir. E Deus abençoe você e sua família. E por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa noite.